Estamos aqui com o Rodrigo Marquioro, filho do Luciano e também com a mãe dele. Primeiro eu vou falar com o filho. O que aconteceu sobre essa informação que nos chega, que ele foi picado por uma aranha e não resistiu aos ferimentos? Ele foi picado por uma aranha e acabou que a infecção se espalhou, acabou se espalhando e nisso ele achando que era uma virose ou algo do tipo, ele foi deixando, deixando e no último momento foi quando ele já estava com a perna inchada e já tinha se espalhado, tinha parado os rins, ele tinha ficado mais ou menos três dias sem urinar e daí foi quando ele já tinha parado os rins e não tinha mais escapatória, acho que foi a hora que ele tinha que ir para a UTI mesmo. Rodrigo, que dia que ele teria sido picado com a aranha e ele estava em casa, quando isso aconteceu dormindo? Sim, estavam dormindo na sala, daí foi aonde foi encontrado uma aranha marroma. É onde é que bairro em Pato Branco? É o... é Vila Isabel. Vila Isabel. Aí, que dia ele foi conduzido para a casa hospitalar, foi para o hospital policlínica, é isso? Isso. Ele foi anteriormente, ele foi para a UPA, do UPA ele foi direto para a policlínica, para a UTI. Que dia que ele foi internado, quantos dias ele ficou internado antes de acontecer a tragédia? Foi ontem. Foi ontem. Ontem ele foi internado e... E faleceu. Faleceu. Em torno de duas horas, né? Duas e meia da manhã foi ele. Deixa eu conversar com a mãe. A senhora, seu nome? Ineldo. Ineldo, não é Ineldo. Ele foi morto, foi localizado, a aranha, né? Uma aranha marrom. Foi, foi. Foi localizada. E ele achou que era uma virose, ele não se preocupava, ele não queria ir no médico. Era uma pessoa que não aceitava ir no médico, ele não gostava. E daí ele esperou demais e ficou tarde demais.